O nível da indústria está melhor do que quando da pré-pandemia. A gente não pode dizer a mesma coisa com relação ao governo Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro começa a cair nas pesquisas por causa da retirada do auxílio emergencial. Diminuiu em dezembro, está retirando agora em janeiro. E tem também essa indivinição da vacina. Então, nós temos dados de pesquisa que mostram que ele começa a cair na aprovação popular. Quem tem esses dados é o Renato Dias. Então, vamos ao De Olho em Brasília. Segue. Muito bem, vamos ao Renato Dias, De Olho em Brasília, com essas informações de alerta, né, Renato? Boa tarde, seja bem-vindo. A gente sempre traz aqui o resultado das pesquisas, né? E, geralmente, mostra um desempenho muito bom do governo e, principalmente, do Bolsonaro em relação à opinião pública nos últimos meses. Mas, hoje, temos aí a publicação de mais uma pesquisa do Poder 360, do Data Poder, né, que faz esse levantamento histórico. E uma tendência aí, agora invertida, né, aumentando a rejeição, a desaprovação do governo. A gente tem uma imagem aí que mostra a evolução desses dados ao longo do tempo. Chegando agora, João, a 52% que desaprovam e 44% que aprovam. Ou seja, abriu a boca do jacaré, como a gente costuma dizer, mas, agora, ao contrário, no sentido aí da desaprovação. E a primeira pesquisa, como você lembrou bem, após o término aí do pagamento do auxílio emergencial, João. Então, mas, assim, é muito cedo ainda, né? Nós estamos ameaçados. A gente não gosta disso. Já declinamos aqui a nossa opção, a minha especial, em apoio ao governo Bolsonaro, que sou a favor das reformas. Eu não gosto dessa informação, mas temos que registrar. Agora, isso é uma tendência? Isso é o coronaválcio que acabou? Ou é a indefinição da vacinação? O que que está pegando? Olha, João, eu acho que é uma combinação de vários fatores, né? Esses aí que você citou, com certeza. Já era esperado uma queda da popularidade com o auxílio emergencial, principalmente logo ali na sequência, né? Que você tem o fim do pagamento, a pessoa está acostumada ali a receber um dinheiro extra. Muitas pessoas receberam dinheiro que nunca tiveram acesso na vida. Era natural que, quando isso seja cortado, também venha junto a desaprovação, né? Tanto é que, se você for olhar ali o extrato, né, por faixa de renda, os mais pobres foram ali o pessoal que realmente fez essa diferença, né? Da aprovação que ele tinha até então, pra agora essa queda da popularidade. João, o que que isso traz pra nós? Mais uma vez, o reforço da importância de você andar com as reformas, pra que a economia possa retomar, o desemprego, né, seja combatido. A gente tem aí os dados do desemprego, que são bons nos últimos meses, né? Sempre batendo recordes de contratação. Mas a gente sabe que 2020 foi um ano praticamente perdido por conta aí dessa pandemia. O governo teve que se endividar muito. Então, mais uma vez, a necessidade de andar com reforma administrativa, reforma tributária. E aí, mais uma vez, a gente cai na importância dessa eleição da presidência da Câmara, João. O Arthur Lira é o candidato apoiado pelo governo, né, de preferência do Bolsonaro. Ontem teve uma vitória importante aí nessa articulação, que foi o apoio formal de vários deputados do PSL, João, que é o ex-partido do Bolsonaro, que até então estavam sendo contabilizados como apoiadores do candidato do Maia, que é o Baleia Rossi. Então, mais de 30 deputados, ou seja, a maioria da bancada do PSL, assinou ali um documento de apoio ao Arthur Lira, o que seria muito importante essa vitória para que os projetos, tanto de reformas como também da questão das ideias conservadoras, da agenda política ali, dos costumes, que foi o que elegeu o Bolsonaro, possa andar também dentro da Câmara. Então, é um sinal de alerta. Temos que observar aí ao longo do tempo se é uma tendência que se confirma, mas fica aí o aviso para que o Bolsonaro ande com essas reformas, para que a economia volte a andar com as próprias pernas, porque não dá para ficar, para o resto da vida, vivendo de auxílio, né, João? A gente sabia que era algo emergencial, como o próprio nome diz, e agora o importante é retomar esse caminho do crescimento, que vinha sendo retomado até o início do ano passado, quando veio esse meteoro do coronavírus, que interrompeu esse caminho, João. Vamos falar da vacina já, já, mas assim, vamos voltar ao Bolsonaro. Quer dizer, você diz assim, o Bolsonaro precisa andar com a reforma. É o que mais que ele queria, né? Se ele pudesse, ele já estava lá na frente, porque, é claro, tem que gerar empregos, não pode ficar sem, não tem auxílio emergencial, tem que ter emprego, alguma coisa tem que ter. Então, claro, o óbvio é gerar empregos. Então, precisa das reformas. Você tem ideia de como é que estaria o placar hoje, que ainda falta 20 dias para a eleição do novo presidente da Câmara? Como é que está o placar? Está mais para cá, está mais para o Lira ou está mais para o Baleia Rossi? Olha, João, pelas conversas que eu tenho, o pessoal lá de Brasília, que traz ali um pouco dos bastidores, eu diria que o favoritismo é do Lira, justamente porque você não pode simplesmente contar ali o tamanho da bancada e como se fosse uma porteira fechada que todos os do partido ali vão votar em quem o líder do partido declarou apoio. É por isso que essa conta não deve ser levada muito a sério quando eles dizem ali, ah, tais partidos se fecharam com o Baleia Rossi, então ele tem tantos votos. Não é verdade. Acabei de dar o exemplo aí do PSL, que, pelo contrário, a maioria está com o presidente Bolsonaro. Além disso, João, existem outras manobras que estão sendo feitas. O Rodrigo Maia, por exemplo, está tentando fazer com que essa votação seja feita do modo virtual, porque isso facilitaria para que as pessoas votassem ali no candidato dele, que é o Baleia Rossi. Você, sem ter o corpo a corpo ali, teria uma chance maior do Baleia Rossi ganhar. A votação é secreta, então essa possibilidade de traições é muito maior. Você não pode contar com o ovo na galinha. Então, a tendência, por enquanto, é de favoritismo, sim, do Lira. Ele é tido como um homem de muito mais palavra dentro do Congresso. Não vamos entrar aqui no mérito do passado do Lira, se é um cara limpo, se ele tem processo. A gente sabe que não tem, assim como o Baleia Rossi também, não tem lá uma imagem muito boa. Mas aquilo que se fala de cumprir os compromissos, de você ter ali, fazer os acordos e honrar o que foi prometido, o Arthur Lira, pelo que eu apurei lá dentro, tem uma forma muito boa em relação a isso, de que é uma pessoa leal e que, por isso, tem uma capacidade de angariar mais votos do que o Baleia Rossi. Mais uma vez, o PMDB, a gente sempre lembra, que é o partido do Baleia Rossi, em congruio com o PT, que até outro dia sempre dizia que o MDB era o partido do golpe, que o Temer programou todo aquele golpe para derrubar a Dilma. Então, não deixa de ser também um fato curioso. E hoje saiu a notícia, João, que o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que foi o responsável pelo processo de impeachment da Dilma, vai soltar um livro, em breve, onde ele vai trazer muitas revelações bombásticas sobre Rodrigo Maia. De repente, se esse lançamento for antes de 1º de fevereiro, isso também pode influenciar nessa eleição, João. Ixi, Maria. Mas, assim, voltando à pesquisa do Bolsonaro, um dos fatores, claro, como eu disse, é essa indefinição da vacina. Mas agora eles estão bem definidos. E agora, de repente, virou uma disputa também, né, Renato? Quem é que vai vacinar primeiro? O Dória ou o Bolsonaro? Sem dúvida, isso está dentro desse radar também. A demora, por uma definição, acaba contando também para essa pesquisa, e com a imprensa todo dia batendo nele. A gente sabe que isso, de alguma forma, também tem o seu efeito. A gente tem as informações agora sobre a vacina do Butantan, que teria 78% de eficácia. Existem alguns médicos que estão pedindo mais informações, disseram que esse estudo não foi divulgado da maneira completa e como deveria ter sido feito. Então, temos que aguardar mais detalhes sobre isso. Em todo caso, o Dória está aí aproveitando esse momento, né, para tentar surfar em cima dessa questão aí da vacina. No mesmo dia em que ele teve a história do Tratoraço, né, com uma cobertura muito boa feita aqui no Tempo e Dinheiro, ele também anunciou essa aprovação de 78% de eficácia, né, da vacina do Butantan, que ele fez lá com os chineses. É claro que se a vacina realmente for boa, é uma boa notícia para o Brasil. Não temos aqui que torcer contra algo como isso. Seria algo realmente, talvez, a esquerda fizesse, né, quando o quanto pior, melhor. Houve uma politização muito grande. Agora, o governo federal precisa agir, precisa garantir que a vacina chegue a todos os brasileiros, né, usando aí a estrutura do SUS, porque isso também vai ajudar aquilo que a gente dizia antes, João, a economia. A economia vai recuperar de uma forma muito mais rápida com a vacina distribuída para todos os brasileiros, não só essa daí do Butantan, como as outras, né, a da Pfizer, a da Moderna. Tem umas quatro, cinco vacinas aí que já estão dando certas como o de boa eficácia. O governo federal tem que providenciar isso o mais rápido possível. Nós mostramos essa pesquisa também do Poder 360 sobre a eficácia. Não vamos entrar nessa. É uma dúvida. Quem está dizendo são os especialistas agora. Viu, Renato? O que vai bater no Dória é maior ainda que foi o tratoraço dos agricultores. Esse uso político do Coronavac é a informação que está saindo, distribuída pelas Santa Casas do Brasil, do São Paulo todo, de todas as Santa Casas de São Paulo, anunciando aos seus usuários que o Dória cortou em 12% o dinheiro do SUS. Então, o atendimento das Santa Casas feita pelo SUS vai ter um corte de 12%. Isso sim que vai bater no Dória. Pois é, o discurso é muito bonito, né? Ele fala muito bem, é muito marqueteiro. Mas quando a gente vai ver as ações reais, né, João, no Brasil real, de um lado você tem aumento de imposto, que foi o que gerou aí o tratoraço, de outro, corte na verba aí do SUS e da questão da saúde, que você tem trazido os repasses para as Santas Casas, e aumento do que na verba de publicidade, né, João? Isso aí ele gosta bastante. O orçamento aí para esse ano prevê um aumento muito grande. É a campanha aí a todo vapor para 2022. E é claro que o Bolsonaro também pensa nisso, o repaixo do outro lado, né? Mas a imprensa gosta muito do Dória, é o candidato oficial deles, né? Do establishment, digamos assim. Então, esse embate em torno da vacina é mais um ingrediente nessa disputa toda. E temos que ficar de olho aí, porque ele vai tentar surfar nessa onda. Mas a gente torce para que a vacina seja boa e que salve os brasileiros, para que a gente retome a economia. E vire essa página, João. Deixe o vírus para lá e volte aí a focar nas reformas e no crescimento econômico, que é o que mais importa para o brasileiro. Você falou que a imprensa gosta do Dória. Certa imprensa gosta do auxílio emergencial do Dória à imprensa. Renato Dias, muito obrigado. Bom final de semana. Até a segunda. Obrigado. E só para não passar em branco, João, a gente falou muito sobre o Trump nesses últimos dias. Ele anunciou agora que não vai participar do evento de transição quando o Joe Biden vai assumir, dia 20 de janeiro. Ele tuitou agora aí que vai ficar em casa, não vai estar lá junto nesse evento aí. e vamos acompanhar que isso também deve dar o que falar. Esse é um momento histórico. Muito bem, Renato. Boas informações. Muito obrigado. Então, até a segunda. Vamos em frente. Um abraço.